Os custos do Estado com a ponte Salvador e Itaparica mais do que dobraram desde 2023. É destaque do Minuto On de hoje. Boa noite, João Brandão. Boa noite, Pablo, e a você que nos assiste. O governo da Bahia fez um depósito de R$ 164 milhões para o Fundo Garantidor dos Aportes da Ponte em julho deste ano. O valor é proveniente de uma operação de crédito com o Banco do Brasil. Com esse novo aporte, o Estado já destinou R$ 664 milhões somente para este fundo, destinado aos contratos de parceria público-privada para execução das obras e dos serviços de construção, operação e manutenção da estrutura da ponte Salvador e Itaparica. Entre os investimentos ao fundo e os gastos diretos com a obra, o valor aplicado já ultrapassa a casa dos R$ 720 milhões. conforme levantamento realizado pelo Aratuon. Para saber mais, acesse o aratuon.com.br. Volto com você, Pablo.